Grêmio e ABC se enfrentaram na noite desta quinta-feira, 27, na Arena, em partida válida pela volta da terceira fase da Copa do Brasil 2023. O tricolor gaúcho saiu atrás no placar, mas Everton Baldino marcou no fim para deixar tudo igual. Com o resultado, o time gremista está nas oitavas da competição. Em desvantagem no confronto, o time potiguar não se intimidou na Arena e começou pressionando o Imortal. Após lidar com a pressão inicial, o tricolor equilibrou as ações, porém esbarrava na marcação do ABC. Michael Douglas, bateu os anjos, olha o drible! Ramon, esse é alemão, bate de fora alemão, é escanteio ABC. O ABC chega como franco-atirador e joga um bom futebol, Ana Thaís. É isso, Luiz. Quando consegue chegar, consegue envolver o Grêmio, né? Agora... Cristaldo capricha no cruzamento, toque de cabeça do Natan. ...da grande área, belo drible, faz o lançamento, Cristaldo ajeitou, bateu pro gol! Aos 20, a defesa do tricolor do Bobeira e Matheus Anjos saiu livre na frente de Gabriel Grando. O meia teve calma, escolheu o lado e finalizou no cantinho para abrir o placar. Grêmio, 0x1. Gol! É do ABC! Matheus Anjos! Entrou, ficou cara a cara com o Grando, escolheu o canto, bateu no cantinho, o goleiro do Grêmio não chegou. Gol do ABC! O ABC sai na frente, bateu os anjos! A torcida leva um susto. Mas veio o Grêmio, no talento de Luiz Soares, ajeitou, bateu travado. Marlan, Michael Douglas, cruzamento na segunda trave. Jogo Barbosa, chega dividindo que o Luiz Soares se apresenta, a bola para o Luiz Soares dominou, não finalizou, legal para o gol, a tentativa do Zinho, ele insiste. João Pedro, Luiz Soares, clarearam para o Uruguai, lá vem Luiz Soares, bateu colocado. Sem perigo para Simão. Grêmio quer um empate no primeiro tempo, o talento de Luiz Soares, ajeitou, tentou uma cavadinha. Forçar pênaltis, olha a bola, para o alemão, Felipe Pediu, tem cruzamento. Bola na entrada da grande área com o João Pedro, o drible, ele encara, tenta mais um drible. Zinho na linha de fundo, bela jogada, Zinho, cruzamento. Cristaldo! Girou com muito estilo. Na segunda etapa, o Imortal voltou sem alterações e tentou pressionar. Aos dois, Soares recebeu na área e caiu após o defensor acertar o cotovelo na sua cabeça. O craque gremista saiu de campo sangrando e voltou com uma faixa para proteger o local. O tricolor seguia melhor na partida, porém errava muitos passes. Cristaldo bateu para o gol. Tive a sensação de toque do goleiro Simão, vamos ver. Cristaldo. Fábio no cruzamento, a tentativa era para o André. Luiz Soares bate para o gol. Mais uma tabela, Bitello, bola para trás, Lucas, para o jogo Babosa. Está bonito o ataque do Grêmio, chute no canto. O jogo Babosa diz que houve um desvio, pede um escanteio para o Grêmio. Lucas Silva. Aos 48, Soares tocou para Galdino na entrada da área. O atacante finalizou firme e marcou um belo gol. Grêmio 1x1. Apesar do susto, com a vantagem construída em Natal, o tricolor conseguiu a classificação para a próxima fase. Apesar do susto, com a vantagem construída.